E o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que um novo Conselho de Ética irá punir parlamentares que se excederem em plenário. Ocorre que a nova composição da Câmara levou para o plenário a polarização das eleições de 2022, no ano passado, provocando debates acalorados, sustentados por trocas ostensivas de farpas e xingamentos. E esses xingamentos vão de ladrão passando por babacas sustentados por palavrões e palavrões bem cabeludos. Ocorre que o nível de ofensas entre parlamentares antagônicos ideologicamente, esse nível de ofensa provocou a reação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ameaçou com processos no novo Conselho de Ética que está sendo formado, o que vem sendo interpretado como uma espécie de censura. Lira está sendo acusado por alguns deputados de censor e garantem que vão prosseguir no mesmo tom inflamado dos discursos. Olha, não é de hoje que a tribuna perdeu o encanto da atenção dos eleitores. Perdeu o encanto por sua nobre utilização com exaltação de valores, de propostas e ideias, onde prevaleciam o conhecimento, a cultura e o bom debate. Claro que o tom muitas vezes subia, mas era sustentado por sutilezas e alfinetadas inteligentes nos adversários. Esse era o cenário que hoje sofreu mudanças radicais. Não se pode negar que, às vezes, devido ao calor do embate, parlamentares escorregam em ofensa pessoal, mas não como base de tudo o que é dito. Hoje nos deparamos com insultos em série, como se fosse a identidade principal do conteúdo dos discursos. Contrariar. Contrariar não significa ofender, nem mesmo agredir, e muito menos guspir no outro, como já presenciamos no ambiente parlamentar. E de lá para cá piorou. Mas costumam dizer que lá estão os representantes do povo. Ou seja, tudo isso é reflexo da sociedade brasileira. De repente, falta para parte de nossos parlamentares a leitura, quem sabe, do livro A Sutileza Bem-humorada de Winston Churchill, suas grandes tiradas. O primeiro-ministro inglês sabia lidar com as palavras com destreza verbal e um notável talento, mesmo cutucando o opositor com irreverência. Mesmo assim, ele era admirado e respeitado. E tem uma famosa tirada dele num embate com uma deputada lá no parlamento inglês, uma deputada adversária, onde ela falou que se Churchill fosse marido dela, ela colocaria veneno no café dele. Pois é, para terminar, Arthur Lira, o presidente da Câmara, que está tentando conter os excessos e o palavreado chulo na tribuna e esses xingamentos de baixo calão. Sabe qual era o slogan dele de campanha? O Arthur é foda. Está complicado. E assim a vida segue.